Eu me lembro do Vinícius, ele tá rindo, sabe? É sempre que... eu evoco ele de vez em quando, porque é impossível escapar do Vinícius toda vez que eu ligo o rádio, tem uma música que eu gosto, a preferência é a Bossa Nova, então eu tô sempre envolvido com ele, querendo... Ele tá sempre presente. E aí sempre me aparece a figura, é gozado, porque ele nunca é a figura da fossa, nunca é a figura do desespero, do desencanto, e eu acho isso uma coisa importante, porque eu acho que a vida é uma invenção, tá entendendo? Se você quer inventar pro ruim, você inventa pro ruim, se você quer inventar pro bom, inventa pro bom. Sabe? Então tem esse negócio de ficar, eu tenho um negócio, cara, que fica sempre pra baixo, sempre de... a verdade sobre a existência, não tem sentido, o Beckett, acho um chatola. A verdade sobre a existência, mentira, ninguém sabe qual é a verdade, você escolhe dizer que tudo é uma merda, que não tem sentido, nada, não ajuda ninguém, pode até ganhar o prêmio Nobel, mas não ajuda ninguém, eu prefiro o cara que bota a vida pra cima, já que ninguém sabe qual é a verdade, eu vou botar pra baixo, então o Vinícius é isso, ele ajuda a viver, não tem dúvida, o povo brasileiro deve sair, ele ajudou o povo brasileiro a ser feliz. E aí E aí E aí